Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na QNN7 lá em Ceilândia. Acontece que quando a viatura estava indo para o local, um veículo, um Santana, já um carro modelo antigo, passou em alta velocidade pela viatura ali, já colocando em risco inclusive as pessoas que estavam nas proximidades ali. Naquele momento deu início a um acompanhamento, os policiais ali já pediram apoio, várias viaturas foram empenhadas e durante ali o trabalho, o cerco policial, o carro foi abordado, o sujeito estava extremamente nervoso, dificultou a ação policial, reagiu ali, não queria descer do carro, mas depois do trabalho ali ele foi retirado do veículo, foi feita uma busca no carro, não foi encontrada a arma, só que as características do motorista eram as mesmas características informadas pelas testemunhas que presenciaram o disparo de arma de fogo lá na QNN7. Só que infelizmente os policiais não conseguiram localizar a arma, o sujeito foi levado para a delegacia, onde ele fez o teste de alcoolemia, o que confirmou que ele tinha ingerido bebida alcoólica, foi autuado então ali por estar dirigindo sobre influência de álcool, direção perigosa e vai responder por esses crimes. Agora infelizmente essa questão do disparo de arma de fogo fica agora por conta da Polícia Civil investigar. As características bateram, mas como os policiais não conseguiram localizar a arma, não foi possível autuar ele por esse crime. A suspeita é que durante a perseguição ele acabou arremessando essa arma ali para evitar a prisão em flagrante. Wagner Contigo.